Oi, minha comadre, meu compadre, olha aqui já o tiozinho, quase no final da tarde, e o tiozinho não poderá, como sempre, o tiozinho destrincha alguns comentários. O tiozinho vai fazer sempre isso, né, destrinchar algumas coisas nos últimos detalhes e tal, etc, né, pra deixar sempre minha comadre, meu compadre, né, sempre bem atualizados, né, sempre que eles, então quem que não gosta de uma fofoca, né? Olha, desde quando eu era pequeno tinha uma revista que se chamava Contigo, né, enfim, muitas outras revistas, né, Tití, Caras, todo mundo gosta, né, desde quando existiu o TV Famba, o Fofocalizando, a Sônia Brando, o Dias, o povo gosta de fofoca, a verdade seja, né, e vamos lá comentando cá. O tiozinho já tomou um banho, tá fresquinho, tá sem um, como que fala, um leite de rosa. Você gosta de leite de rosa, comadre? Ai, ai, ai. Eu já imaginava, né, eu já imaginava, aí algumas purguinhas, tiozinho, você viu a fulana que tem só dente? Tá falando, dando uma dingeta de você. Ai, outras amigas até, que eu tenho mais intimidade como resenhista, vem, ai, a inveja gritou. Ela jura que ela sabe. Ô, minha querida resenhista aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém chuta cachorro morto, comadre. Eu já provei aqui, como você disse, ai, eu tenho que comprovar. Sim, comadre, eu tenho que comprovar. Por que você não... Aliás, você tem uma boa professora, né? Você, né? Cheia também, né, comadre. Mas isso não, é tão feio. Para de querer achar também a última bolacha do pacote. Mas isso não é feio. É feio. Você fez um vídeo tão bonito, mostrando aí onde você mora, como empregada numa fazenda linda. Faz mais vídeos assim, caçando um ninho de galinha e tal. Tá bom? Vai, umas dicas pra você, tá bom? Fazendo uma galinhada, indo pro forno. Não tem fogão a lenha? Faz uma comida. Bom? Para de querer achar. Ai, mandaram um vídeo pra mim. Tá. Pra mim, mandou. Mandaram. Eu fiz mesmo aqui, assim. Eu nem vejo os vídeos dessa criatura, porque eu acho que era muito. Igual nota de três reais. Sempre achei. Desde as últimas vezes que mostraram pra mim. Ai, meu Deus do céu. Então, como eu tava falando, comadre. Tiozinho é meio ácido? É. Tá no cutuco, que senão eu não sou solange. Vai a dica pra você. Uma informação pra você dessa. Se eu já postei até documentos aqui. Se eu já não, né? Da Flam, do Up. Se ele até já entrou, ele mesmo falou que entrou a contato comigo. É porque é verdade, criatura. Para de querer se achar. Querer colocar chifre na cabeça de cavalo. Você acha que uma youtuber grande como a Flam, até como um Moab, do lado de uma personalidade, praticamente que a Flam é praticamente uma personalidade, vão dar atenção pra Moab? Porque a Moab tá falando a verdade, criatura. Se toca, que você tenha bastante sucesso, tá? Não fica no meu pé, porque eu odeio chulé. Tá bom? Não sou solange. Ai, ai, minha comadre. Vamos provocar. Vamos. Então vamos. Falar de coisa melhor, né? Como eu só gosto de... Tiozinho adora um só gosto de... E pra ficar tossindo. Mas que... Não pode. Você viu já o último vídeo que o Tiozinho postou? Não? Mas vai ver. Se as pessoas querem que eu fale da minha vida... Minha vida é uma outra mexicana. Bem trágica. É, mas vamos comentar. Vamos deixar as coisas pra lá, né? Fazer o quê? Como algumas comadre falaram. Algumas amigas, né? Se vir algum resenhista rebater alguma coisa numa coisa, pode ter certeza que tem aquela dor de cotovelo. Veio. Veio. Veio mesmo. Já tava desconfiada. Agora tenho certeza que ela é. Que Deus lhe ajude. Tá bom, minha amiga? Paz. Segue na paz. Tá bom? Vai de ré. Comadre. Eu vi um vídeo. Tiozinho vai fazer uma coisa que muita gente... Muitas comadre não gostam. O tiozinho precisa fazer. Muitas comadre falou que ama. Que adora. Meu tiozinho tá fazendo o quê? Romando cozinha. Eu preciso de uma cozinha mesmo. Porque eu faço uma coisa, eu faço outra. Então vou unir os dois aqui. Vamos fofocando. Vamos destrinchando. Os últimos detalhes, né? Bom, sobre o vídeo lá com o que o tiozinho postou do Moab. Ou sobre os comentários, né? Aqui, no canal do tiozinho. Se você não viu, corre lá, vê. Toma, ó. Corre lá, vê. Olha. Eu já fiz um vídeo aqui do que dando o retorno, a resposta para o Moab. Né? Porque se ele acha que eu perjudico, eu acho que eu ajudo também. Né? Sobre outra mulher, com certeza. Eu já sei quem deve ser a doce do Luiz. Né? Mas eu quero que ela fale. E eu vou dar a palma, assim, embaixo. Rosemaria. Ai, minha clumpse. Vamos lá, menininha. Vamos lá. É aquele velho de tablo. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudam. Mas eu também não faço nada para quem não me ajuda, tá? É aquele velho de tablo. Quer ser menino? Ah, então tá. Tá muito rojão. Porque aqui no tipo não tem nada. Viu, seu Adete? Aqui é café no duro, como o ratinho, né? Então, né? Mas... Aí muita gente criticando o Ado, porque ele tá lá. Né? Falando que o tiozinho só mete a toalha nele, só bate nele. Por quê? Ele tá incomodado? Porque é a verdade, é a razão. Ninguém se incomoda com o que é mentira. Né? Eu mandei até áudios aqui de pessoas que têm contato próximo e próximo direto com a Flam. Ele mesmo tá todo meio, falando. Aí vem a criatura lá do fim do Judas. Ah, será que é verdade? Será que é mentira? Pode dar pra vida, amiga? Você não viu meus livros aí? Mas depois você abre. Você não sabe que o canal oficial... Não queriam se jogar com perto, mas dizem que eu sou o canal oficial dos Moab. Olha, Moab. O que eu posso dizer, que eu tenho certeza, porque ele vê todos os meus vídeos, né? O que eu posso dizer é o seguinte. Ir com muita sede ao pote fez as pessoas terem contra você uma certa imagem negativa. Isso aí, meu amigo, você vai ter que aos poucos, né? Sendo muito paciente e uma missimpatia. Porque não vai ser da noite pro dia, não. Outra coisa, de você estar fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Isso e aquilo, que não sei o que lá mais. Isso e aquilo, sabe? Às vezes colocando os pés pelas mãos, né? Por exemplo, essa roça de quiabo aí pra vender os quiabos, você vê que foi uma furada, né? Não tá conseguindo vender todos os quiabos. O que você tá fazendo aí, fia? Não tá conseguindo vender todos os quiabos, né? Tanto que a própria mãe da Fran já falou que o pai da Fran tá com medo de perder todos os quiabos. Dá um prejuízo tremendo, né? Não sei se a terra foi abubada, porque a dúvida não é barata, né? Não sei, foi um pouco de que foi. Então, tudo isso. Então, quer dizer, tem que ter um pouco de noção, saber que ela vai investir, vai. Igual aquele vídeo que eu já falei. Eu tô achando como a abdua, aquele vídeo. Iria a Fran. Aquele vídeo que eu dou dicas de promoção. Tá achando que eles não gostou, eu devo ter puxado a orelha deles. Por quê? Porque é verdade, né? Como todo mundo já comentou lá, é realmente um vídeo muito bom. Né? Como muitos próprios seguidores da Fran, do Moab, veio falar, realmente, que eles vejam esse vídeo. Eu acho que eles viram gostar. Por quê? Porque eu tenho puxado a minha orelha. Expliquei como se faz. É preciso ser humilde. É preciso não ter orgulho nessa vida pra gente admitir quando erra. Eu não tenho problema de pedir desculpa pra alguém que odeia eu, não. Nenhum problema. Não tem esse problema. Mas tem pessoas que, pelo amor de Deus, você compra uma guerra no criar, mas a pessoa não pede desculpa. Não pede desculpa, não pede desculpa, não pede desculpa de jeito maneiro. Não aceita, é orgulhosa isso, aquilo. E eu não sou assim. Será que o Moab e a Fran são? Se você também não viu esse vídeo, vai ver, compadre. Vai, compadre. Pra você entender melhor, né? Tem um compadre aí que me chamou de velha, essa velha, o nome dele é João, né? Tudo bom, Joana? Tô nem uma bichona repercutada. Não saiu do... Como que se fala? Do armário. Chamar de velha o quê? Me chamar de velhona. Velhona é a mãe da Fran. Ai, ai. Não cutuca, não cutuca, porque se dá coisa, vai levar coisa. Né? Igual no último vídeo. Que eu postei. Agora, cinco e pouco. Né? Que se fosse hoje, nos dias de hoje, eu tinha feito meus patrão, se você não vê esse vídeo, vai ver, que eu fui humilhado, mandado embora sem direito a nada, só por causa do meu jeitinho lá, que eu tinha uns 15 anos. Se hoje, naquela época, eu tivesse as leis que tem hoje, se eu tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, eles tinham que vender até metade da fábrica pra me indenizar. Eu, como funcionário padrão, fui mandado embora, só porque quando eu cheguei na parte administrativa, um dos donos chegou e falou, eu não gostei do jeitinho de ser rapaz. Vocês sabem qual é o jeitinho, né? Se fosse hoje, é um preconceito, né? Não pode, viu, João? Falar, tratar as pessoas assim, sabe? O negócio de... Hoje é crime da cadeia, da processo, eu tô precisando tanto do tutu, porque eu preciso, né, arrumar minha geladeira, eu preciso comprar ração. Então, meu amigo, cuidado. Cuidado, viu? Porque senão aqui é babado, gritarismo, não faz isso, amigos de advogados, eu não tenho. Mas eu não quero mal de ninguém, não. O que é isso? Eu só achei uma falta, assim, de contratação, respeito. Outra coisa, ele falou, ah, negócio de maçã, maçã da Norleja, eu vou saber, eu não sou agrônomo, que eu saiba, é só no sul que tá maçã. Agora, se não tá, então eu enganou nessa minha, porque não tem esse conhecimento. Você pode chegar e falar, né, educadamente, olha, agora a maçã tá dando em todo direito, em todo lugar, assim, na santa. Não, ele já veio com coisa, assim, me jogando lá na esquina. Então, tá. Agora, ele joga ele na língua. Isso mesmo. Então, sabe que, como o Mário vai ver esse vídeo? Então, eu vou falar com o Moab também, né, minha comadre? Moab, eu falei, no vídeo, que tudo na vida tem o bônus, ai, fugiu a palavra agora? Tem o ônibus, correto? Você casou com a Fran? Você sabia que era uma pessoa pública? Você quis abrir um canal? Você sabia que você já tava sendo criticado, que ela tava sendo mega criticada pela união de vocês dois? Você abriu o canal numa hora errada, no tempo errado, mas o quê? A vontade de ganhar o tutu? Porque a ver se é dita. Até porque você comentou, ou ela comentou, que você não era do meio, que você não queria se expor, etc. Não é isso que aconteceu. Se você tá indo até bem como o youtuber. Mas como eu disse, tudo tem seu ônibus e bônus. Você tem hoje uma vida, acredito que é boa, tem um futuro próximo, com certeza, mas o que a Fran vai poder proporcionar a você é uma mulher de estrutura, né? Física, também financeira, porque você mesmo já disse em vídeo seu, engraçado, eu sempre faço as minhas análises, as minhas resenhas em cima de coisas que eles falaram, e vem uma criatura falando de mentira. Ai, eu tenho uma raiva de gente invejosa. Vai fazer resenha, criar resenha em cima de outros fatos. Eita, você sabia disso, então você sabia que vinha rojão. Agora você chora, fala, ai, tiozinho tá pegando pesado comigo. Tá pegando pesado por quê? Tiozinho tem purguinhas lá em Guai, que é amigos da Fran, da Fran, da Marca, com próximos, que trabalham lá em órgãos públicos, como já mostrei, até documentos aqui, né, públicos, e vem uma criatura duvidar, querendo, tem engajamento, querendo isso não, ah, vá te catar, criatura, vá, chutar um pepino, vá dormir de conchinha. Então, eu vou te contar, mas então, eu não sei nem por que você reclama, ser uma pessoa pública, vai receber a mesma. irmão, as pessoas acharam errado o casamento muito rápido, acharam muito errado o curto, né, luto da Fran, da choradeira, ninguém manda ela ser uma Fernanda Moutinho Negro, ficar chorando toda hora, falando isso e aquilo, dois, três meses depois, eu não sei que tava já, praticamente, como ela também diz, não é eu que tô falando, ela diz, né, é só fazer, todo mundo faz os cálculos, é tão, uma matemática tão difícil assim, dá pra ver que ela já tava de tico-tico-tico no fubá com você, né, como abre, aí vem uma criatura, não sei da onde, que apareceu esse trem, né, e fala, eu fico pê da vida, quer ver o que fica pê da vida? É me acusar de coisas que são, como se fala sempre, verdade e realista, nossa, eu fico tonto, fico me acumada, ah, eu não gosto, hum, é pegar no ponto gêmeo, falar que eu não tenho criatividade, e que, ah, e o filho fala, ah, filha, agora vai, que vem chimbogoso, então, quer biscoito, filha, hora da vida, hora da meia hora, de bunda na esquina, então, óbvio, eu, eu não sei por que você tá, reclamando isso, aquilo, tal, tal, eu fiquei até meio surpreso, com os comentários, no meu vídeo, apoiando, eu acho, criticando você, né, que você fez errado a plantação de fiabo, né, fazer um monte de dívida aí, com ordenha, com um litro de leite, que não sei mais o que, que não sei mais o que lá, né, eu vou te contar, eu tenho culpa lá das vacas, ter invadido, que tal, e a outra lá, desenhando uma coisa, que é impossível de se ver, ninguém viu, só ele que viu, né, que ele quis dar em direto a alguém, ah, se poupa, se poupa, se poupa, se poupa. Bom, comado, você viu esse vídeo do Moab? Vai lá ver o vídeo do Moab, vem aqui, vê o vídeo que o Juzinho rebateu, pra você entender este, porque, olha, vou te contar, mas vamos falar da Sarah Kelly, a Sarah Kelly, né, aquela assim, no YouTube meio estranha, né, ela falou que não tá muito boa, com o emocional dela, que ela não sabe reagir muito bem, aos sentimentos dela, ela é fria, né, ela é fria, e esse final de semana, ela foi passar o final de semana no sítio dela, que tá virando realmente uma mansão, né, o espelho da água lá, onde vai colocar carpas, peixes bonitos, né, que talvez ela tá usando aquilo lá como piscina, né, tudo bem, até no momento não tem peixe, aí quando tiver os peixes, eu quero só perguntar, eu vou fazer uma pergunta, vai todo mundo nadar lá, nesse espelho da água, elas, crianças, porque ela passa, né, protetor solar, passou nos filhos, isso aí que ela não quer é uma química, aí vai ficar na água impregnada lá, e os peixes? Não vai morrer, não vai poder? O Yulker falou que não vai fazer tão rápido uma piscina, ele tá nos planos sim de fazer uma piscina, mas não é uma piscina, e dom, segundo informações, ele ama pescar, né, o homem já mostrou que ele tem até um arsenal de pescaria ali, ah, agora eu lhe pergunto, vamos abrir, será que ele não vai abrir, não vai fazer a piscina mais rápido do que ele pensava, porque se ele começar a colocar peixe, e os peixes quando você morrer, porque todo mundo entra lá dentro, rapidinho ele vai abrir, outra coisa, uma cena meio estranha assim, foi que o menininho, né, desde o Pedrinho, mais pequenininho, começou a gatinhar, e tá fazendo o piso, alguma coisa na casa lá, que tá muito ráspido, né, começou a machucar o joelhinho do neném que tá gatinhando, né, ai, Sara, vou te contar, e a Sara tem um problema de esquecimento, esses dias atrás, ela foi fazer compra no atacadão, fechou o carro, o cachavo do carro dele, agora foi esse final de semana lá no sítio, tal, tal, depois a gente ia ir pra igreja, chegou lá no apartamento, cadê a chave do apartamento? Esqueci eu lá no sítio, que tá com problema, tá com problema, esquecimento, etc, hein, meu São João, que que é isso, você é árabe, nossa, e outra coisa, a saia tem um mau gosto pra se vestir, pelo menos nos vestidos, que ela vai na igreja, nossa, é os vestidos do tempo da Zagaia, comadre, não dá, aí passou o Yuko conversando com o Yuko com o terno, com o terno, com esse calor da porra, de terno, me pompa, se pompa, aquilo deve estar fedendo o gambá, o leite azedo, o que é isso? Deus andava com os farrapados, com os mendigos, com os leprosos, Deus não ficava assim, você vai orar, deixa com uma camiseta, com uma camisa social, uma roupa legal, um short social, não precisa de terno, gravata pra dizer, que você tem uma fé, como fala, imbatível, que você tem fé, não, você deve ir, bem limpa, limpa, na casa de Deus, Deus não vai olhar os seus trajes, não é por seus trajes, que você prova, a fé que você tem, não, não é pelo tamanho, do comprimento do seu cabelo, que vai medir a sua fé, não é porque você vê a novela das oito, ou o jornal nacional, que você não tem fé, não, quem está pensando assim, está muito errado, é como aquela, entrevistadora, jornalista, fantástica, muito inteligente, e quando perguntado pra ela, se ela seguia algum pastor, ela falou que não era ouvida, que ela vai na igreja, pra ouvir as palavras de Deus, ela não quer saber, quando o pastor desvia da Bíblia, espera um pouquinho, espera um pouquinho, eu não quero saber de política, eu não quero saber, sabe, de outra coisa, eu quero saber, de Deus, de fé, não quero saber, você é um homem, eu quero ir falar aqui, sobre a palavra de Deus, eu não vim aqui pra falar, saber a sua opinião, você tem a sua, eu tenho a minha, a Bíblia, nós vamos discutir, e falar sobre a Bíblia, sobre fé, sobre, o que o pastor pensa, que é um homem, eu não vou, eu, sinceramente, me desculpe aqui, nada contra, mas entre um padre, falar em um pastor, eu prefiro ouvir o padre, porque eu sei que ele ficou, anos e anos, estudando a palavra de Deus, que ele é o professor, você lhe paga, ninguém é perfeito, mas eu prefiro ouvir, não se for falar, de um padre, não de um pastor, porque o pastor, nós estamos vendo, nós estamos num momento, que a gente está vendo, e muitos pastores, colocando, trocando as bolas, sabe, não preciso falar, do que se trata, eu acho erradíssimo, esse tempo atrás, teve um membro, de uma igreja, até conhecida, famosa, deu um escrito, fala, pera um pouquinho, eu vim aqui, para falar de nome de Deus, eu vim aqui, para ler a Bíblia, eu não vim aqui, para falar de política, está certíssimo, porque quem quer em Deus, é cristão, não vai na igreja, vai nos cultos, para ler a Bíblia, para falar da palavra de Deus, não é para falar de política, não é para falar de show, não é para falar de ninguém, me poupe, se poupe, nos poupe, vamos destrinchar, meu comadre, vamos dar aquele like gostoso, mais tarde, eu te volto com mais um, ah! a E aí,